Em busca do fortalecimento da produção leiteira em Confresa, um grupo de produtores se reuniram e fundaram a cooperativa Confreleite, cooperativa de produtores de leite do município de Confresa. Composta por 25 agricultores familiares, atualmente os produtores produzem aproximadamente 7 mil litros dia. Durante o ato de fundação, foram eleitos e empossados os membros da nova diretoria, que ficou constituída da seguinte forma. Leuzir de Paula Assis, presidente, vice-presidente Carlos Martins, secretário Nilton Borges, e no concílio fiscal, Ananias Antônio de Souza e Otacílio Sabino Filho. Nós formamos diretoria para começar ela, iniciar os trabalhos. Ela é muito importante para nós, produtores, porque nós estamos sozinhos, e nós temos que ir juntar. Sozinhos nós não vamos para lugar nenhum. E esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. O município de Confresa possui aproximadamente 3.500 assentados da reforma agrária e a cada dia, novos agricultores migram para a atividade leiteira. A produção atual ultrapassa os 70 mil litros dia e é comercializada em 3 laticínios que recolhem a produção diariamente nas propriedades. Entre os produtores, a criação da cooperativa foi comemorada. A gente tem feito essa reunião e participando disso aí, visando a melhora da produção da região da área leiteira, que é uma região que ainda é muito carente. A gente está apostando que sim, que é uma maneira do produtor sair tendo uma margem de lucro melhor, expor seus produtos, uma maneira de comercializar e visando ajudar o município. O próximo passo agora é correr atrás de mais associados e fazer uma divulgação do trabalho que está iniciando aqui hoje. A perspectiva, segundo a Secretaria de Agricultura, é de crescimento do setor com a organização. A Secretaria de Agricultura veio como um motivador em organizar as reuniões, em organizar essas reuniões que teve para a gente formar essa diretoria, essa cooperativa. Porque a cooperativa vem para nós, para o nosso município, para nós produtores de leite, eu falo como produtor de leite que sou, vem para a gente melhorar, agregar valores no nosso leite e diminuir o custo dessa produção. Hoje eleito a diretoria, agora o próximo passo é sair o CNPJ e a gente partir já para a parte de construção do frigo, do laticínio e demais coisas que a cooperativa vai fornecer para o agricultor. A cooperativa a gente tem como objetivo dela pegar nosso leite e comercializar ele, industrializar, e através disso a gente tem um respaldo da cooperativa com uma loja de produtos veterinários, uma loja de supermercado e até para o futuro um posto de gasolina. Olha, o benefício é grande, eu falei no começo, ela vai agregar valores no nosso produto e diminuir custo. Essa é a principal ação da cooperativa. Um dos objetivos da cooperativa é a implementação de uma indústria de beneficiamento do leite. Para isso, a Prefeitura Municipal de Confresa já trabalha para solicitar a autorização do Legislativo para a cessão de uma área para a instalação da indústria.